Olá, bom dia. Bom dia em Portugal. Bom dia, não, boa tarde em Portugal e bom dia no Brasil. O meu nome é Arturo Rodrigues, desempenho as funções de Regional Sales Manager para Portugal e Noreste de Espanha, para o setor académico e governamental e novamente já dar-vos as boas-vindas a este webinar que tem o nome de futuro dos catálogos, o FOLIO. FOLIO é o acrónimo de The Future of Libraries is Open. Nós temos observado que as bibliotecas estão cada vez mais interessadas em soluções baseadas em open source e em soluções que permitem, que lhes permitem inovar, em soluções que não o vinculam apenas a um único fornecedor, mas precisamente que tenham a liberdade de poder participar numa solução que os permita inovar nos serviços core que atualmente prestam às suas instituições e também contar com um serviço ou uma plataforma que possa, obviamente, dar novos serviços de futuro. De facto, nós nos últimos dois anos temos vindo a ver e verificar que a iniciativa FOLIO já existe em várias instituições académicas no mundo, onde algumas delas já iniciaram este projeto por forma a terem uma abordagem unificada para a gestão de recursos impressos como eletrónicos das bibliotecas, assente numa filosofia modular e numa plataforma criada em software de código aberto. Por exemplo, temos casos de bibliotecas académicas que, na parte da gestão de recursos eletrónicos, têm uma história interessante. É uma história interessante porque passaram de ferramentas informais para sistemas independentes e, nesta etapa, entraram em plataformas unificadas na procura de novos níveis de eficiência na gestão ou meios mais eficazes na descoberta e acesso por parte dos utilizadores aos recursos da biblioteca. Por resumir as vantagens principais da plataforma FOLIO, é uma plataforma aberta, portanto, porque assenta num modelo de negócio e código de fonte aberto, assenta numa arquitetura de microserviços, de forma que as bibliotecas escolhem aqueles módulos que realmente servem às suas necessidades e não ficam limitadas apenas a tecnologias tradicionais e monolíticas que, por vezes, há funcionalidades que não utilizam e, igualmente, farão parte de uma economia vibrante de bibliotecários, de indivíduos que cada um contribui como, da melhor forma, para construir esta plataforma de serviços. Outras características importantes do FOLIO é que o FOLIO está desenhado numa base para suportar futuros formatos de metadados sem necessidade de reescrever o código, está desenhado para suportar múltiplas plataformas de conhecimento em simultâneo e não apenas num formato e num único base de base de dados de conhecimento. E, como referimos, possibilita uma visão integrada, completa, de todos os recursos e conteúdos que a biblioteca possui, tanto material impresso, como eletrónico, como repositórios institucionais, arquivos, etc. Nós temos o gosto de contar hoje com três convidados especiais e tenho o prazer de apresentar aqui, em primeiro lugar, a Mari Viddinson. A Mari Viddinson é a atual bibliotecária na Universidade de Chalmers, na Universidade de Tecnologia de Chalmers, na cidade de Gothenburgo, na Suécia. A Mari, desde 2003, tem exercido funções no setor de adquisições de monografias, gestão de recursos eletrónicos e serviços de descoberta. A Mari é apaixonada por facilitar a integração de sistemas de bibliotecas, com o intuito de proporcionar a melhor experiência de utilizador, tanto para colegas, alunos e professores. O Dr. Eloy Rodrigues, atual diretor de serviços de documentação da Universidade do Minho, é também um dos nossos convidados especiais. O Dr. Eloy Rodrigues, nas duas últimas décadas, tem promovido o acesso aberto e a ciência aberta, tendo liderado, em 2003, a criação do repositório do Repositório, que é o repositório institucional da Universidade do Minho, e, desde 2008, tem coordenado a equipa da Universidade do Minho, que desenvolve o projeto Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal. Por último, contaremos também com uma convidada especial, neste caso, a Dra. Ana Migueis, atual coordenadora do Serviço Integrado das Bibliotecas da Universidade de Coimbra. A Dra. Ana Migueis é licenciada em História e diplomada em Ciências Documentais, nas vertentes de Arquivo e da Biblioteca, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Também lecionou nesta faculdade entre os anos 2006 e 2011, tendo concluído, igualmente, o seu mestrado, no ano 2012, subordinado ao tema dos repositórios de acesso aberto. Queria, ainda, apresentar o meu colega Tiago Fernandes, que, atualmente, desempenha as funções de Library Service Engineer na Iberia. O Tiago é formado em Engenharia e Tecnologias de Informação, tem vários anos de experiência em sistemas e projetos, para bibliotecas e serviços de apoio à investigação. O Tiago faz parte da família EBSCO há cinco anos e, antes de ingressar na EBSCO, trabalhou na Universidade do Porto. Agora vou fazer aqui um switch para o inglês, para apresentar a Marie Widdinson. I would like to introduce today our first presenter, Marie Widdinson. She is the librarian at Chalmers University of Technology. She will share the Chalmers experience as FOLIO early implementer and the experience of being part of FOLIO's community. Please, Marie, thank you. Hi, and thank you. And thank you so much for inviting me. I will try to share my screen now. And just a moment. So, do you see my presentation now? Yes. Oh, great. So, thanks for inviting me. And I'm afraid I cannot speak any Portuguese, so I will do my best to speak English instead. And I'm here because we are using FOLIO as our main library system since almost a year ago now. And we were actually the first library that implemented FOLIO. Normally, I work with the book acquisitions and e-resource management and all the different ways to help users to find our books and articles. For example, with a discovery service and database list. So, today, I'm going to tell you why we chose to go with FOLIO. A little bit about our implementations and integrations. Some highlights and insights and what we are now looking forward to. And I hope to be able to answer your questions afterwards. I will not do any demo, but I think someone else will do that after me. So, Chalmers is located in Gothenburg, in the southwest of Sweden. And we consider ourselves to be a rather small mid-size library. We have about 50 employees, but as many others, we are facing cut-downs. And at the same time, we know that we will have more students after the pandemic. So, we really need to think about how we spend our valuable staff time and money. As you see, we have a very large part of our budget for electronic material. And it has been like that for a long time for us now. So, we have been using electronic management systems before. A couple of them, actually. So, how did it all start for us? Well, it was a couple of years ago now that we decided to make an overview of our library systems and integrations. And at that time, we had Sierra from Innovative as our ILS. And we used Summon as our discovery system combined with the knowledge base and ERM system from ProQuest. And it worked quite well, actually. But it was also quite expensive. And we had to handle electronic and print material at different places. Also, there were staff who were not very content with the current data flows and workflows for cataloging and acquisitions. And our users, they tend to get lost between the discovery system and the OPAC when they had to renew their loans, etc. So, we found that we didn't want to pay for modules that we were not using in large systems. And we didn't want any end-of-life library systems, which was the case at the time. We didn't want any user unfriendliness or delays in data flows. And we didn't like the thought of vendor lock-in. Also, we couldn't use our, we have local ITA staff, but they have many other things to do. So, we couldn't use them more than absolutely necessary. Instead, we wanted a sustainable and flexible system park. And always most important for us is the user experience for our patrons. So, we wanted that to be as seamless as possible. And for library staff, we wanted to keep it simple and to focus the functionality on the most important things. But at the same time, it's important with visionary thinking. Because we do not know today what we will need tomorrow. So, it has to evolve all the time. And also, the system should be developed constantly and engaged. Flexibility is a key word. We want to customize and get everything. And remove components as we wish. If possible, we wanted open source. That was not the most important for us. But that's part of the university philosophy to have as much openness as possible. We did not want to use the local staff for hosting. So, we wanted that part outsourced. And also, professional support. And we want to have a community to talk to about the systems, all aspects of it. So, with that in mind, we prepared a tender. This was now three years ago. But, as we were almost about to publish it, we were approached by EBSCO. Who asked us if we were interested in being beta partners for this new library system that we knew almost nothing about. The deal was to use Folio together with existing EBSCO systems such as EDS and Full Text Finder. So, we decided to think about it and find out more. And the more we found out, the more interested we became. And we found that Folio seemed to be a very promising product. Actually, at that time, it was more like a paper product. Because we have no user interface to look at. It was open source. It had hosting alternatives. It was said to be easy to integrate with their open APIs. It should encompass both handling of print and electronic material. And we could pick the parts that we wanted to use. It was already, at that time, a large and very vivid community with a transparent development. And we really liked that. But most of all, we felt that this was an addition to the library market that we wanted to see out there. So, we decided to go for it. And to start with, we implemented EDS and Full Text Finder, the EBSCO Discovery System and Knowledge Base. And made it work with our current library system. And managed our e-resources, meanwhile, in a temporary local system. Because we needed to continue to do that in the meantime. And now, a very interesting journey began. At Chalmers, we are not a huge staff working with this. Actually, it's a quite small group. Consisting of normal subject matter specialists like myself. And a systems librarian. And we try to prepare the things that you always do when you migrate to something new. To clean the data, to think about integrations, the training, the workflows, etc. But at the same time, we had nothing. No one to ask or no manuals. And at the beginning, actually, no user interface to look at. But it was a very moving target. And it was to us to figure out the most important functionality. To ask the community to prioritize in order for us to be able to go live with the system. Because we realized that we would be the first library to go live with it. So we worked together with the Folio community. And this is very fascinating, actually. It's a lot of librarians and IT developers that work together in collaborations within different areas. Developing new functionality, testing, and having philosophical discussions. At the same time, we were customers. And that was important for us. We were EBSCO customers. And they were to help us with everything. And we had a special implementation consultant. That was actually Swedish. And that was also a big help. Because he knew our local environment. And the in-house IT competence that we had were, of course, used. But not too much. And more towards the end and with the integrations. So, in August last year. We actually started implementing the electronic research management part of Folio. So, Folio encompasses both print and electronic. But you can use the electronic apps only. And I know that some libraries are doing that at the moment. And so, that was quite easy to start with, we thought. And we did it piece by piece because we wanted to figure out how it worked. And we had been, a couple of us, very involved in the development of the ERM system. It was actually built first to interact mostly with the global open knowledge base. That many German libraries want to use. But we wanted to use EBSCO knowledge base. And in Folio that is called e-holdings. And it's actually exactly the same as the HLM knowledge base. Which is in Full Text Finder. So, it's just another interface. But that interface is in Folio. So, we want this ERM to work with that knowledge base also. So, we engaged in that work. And it was very interesting. And very rapid development. And the ERM is built around the concept of agreements. And that's a very flexible solution that you can use as you like, actually. It's to group everything regarding a purchase or subscription. Such as contacts, administration, logins, license terms, business terms. Everything you can think of having one place under one umbrella. And then you connect it to the knowledge base. A month later, it was time to celebrate. Because then we went live with the rest of the Folio system. We were closed one day. The library were closed one day. So, it was very quick and smooth process. And we had a lot of help from our friends at EBSCO. So, that was in September last year. And then we started using circulation, acquisition and cataloging at the library. So, when we opened the Monday morning, we could start to lend books through Folio. So, we have the patron accounts in Folio. And we do the circulation. And everything, handling of the print material. We do the actual cataloging in the Swedish Union catalog called Libris. And we harvest the records to Folio. And we harvest the records to Folio. And Libris is not built around MARC 21. And in Folio, also, it's kind of, how to say, metadata format agnostic. But you can use MARC as well. And we also made it work with the integrations. So, EDS, the RTAC in EDS. And the knowledge base. We use single sign-on from OpenAthens to sign in to EDS. Both for Chalmers affiliated and for the rest of the public. We use, this is Libris, the Swedish Union catalog. So, we can see our loans here as well. Sorry, our holdings. And we are using self-service kiosks. And a system to aid in public computer login. And we built a small app to handle some things that was not yet in Folio. Such as resetting pin codes and handling paging slips. And actually, we like that app. So, we still use it. Although some functionality is now in Folio. And other integrations that we have made more recently. Is to show the license terms from the ERM part in Folio. We have been doing that for a long time. But so now we just switched to using the Folio API instead. And that works really well. And we are just about to release a self-registration form. Where the users can create their own library account directly in Folio. And we have divided that also for Chalmers users and general public. And they can also now reset their pin code themselves. So, some highlights and insights from this time. Well, it may be stating the obvious. But even we knew all this before starting the implementation. We still wish we would have done this more and earlier. One thing is to spell out and test your actual needs and workflows. And don't take anything for granted. We made a mistake there. Thought that everyone liked to handle patron requests. The same way as we want to. And we liked the title level request. While in Folio was built on item level request. We should have been more engaged in making our needs heard earlier. Because it's harder to make changes afterwards. But it's being worked on now. So, we have good hopes for the future. And you always say that you should think outside of the box. And that's very true. It's very easy to try to replicate current workflows. And we have found new workflows and actually better. And that's because we were not able to do it the same way. And I think that's kind of good. To foresee and test the user journey again and again. It's very important, of course. And not just from the way that we expect the user to go. But from trying to do all the kinds of user journals that are actually made. And see where we need to make adjustments. And that was also a part that we're not working out as we wished for the patron functionality. And it was a bit harder to make changes and improve than we hoped for. But that's also underway now. Well, all the integrations. That's actually what takes most time to make them work. And every time something is changing in the system, you need to check them again. And we kind of learnt the hard way that we should verify that all the data flows and automatic processes are working as expected. Especially when things are changing somewhere. So we are getting better at that. Another insight is this. As you understood the migration. It mainly went smoothly. But of course there were some bumps in the road. And of course this was a very new system. So all the functionality that we were used to were not there yet. So for us it was very important to make a few important things. To work much better than before. To have staff and patrons happy. And one of those things was the cataloging and acquisition workflow. And that's much appreciated among the staff now. And I think it's easy for them to accept other things that are missing when some things are really good. Also the users now, they don't get lost between OPEC and Discovery. Because they have only one interface to interact with. So are we happy with Folio? And I would say yes, we are. We don't regret this transition. At all. And we are especially content with the smooth migration. And the upgrades. And that we had this implementation consultant. That was very dedicated. And had this local knowledge. We have made the preparations that we should make. Cleaning data. And very important to do test migrations. We did a migration every week. And learnt every time. We have since upgraded three times with the good support. From EBSCO. And from the community. Bugs that we have found. They are quickly addressed. And the most important are hot fixed immediately. We find that it's intuitive to learn the system for the desk staff. Actually I had a session this morning with a new member of the staff. And she said that well. No problem. I will fix this. We really like the ERM. The flexible things with the ERM. And how it's evolving. And as a system administrator. We like that the settings are very easy to understand. And the circulation administration. She loves the circulation rules actually. And the community and product owners are all very friendly and easy to get in touch with. So now we are looking forward to improving the user experience for the patron functionality in EDS. And we hope to get that actually very soon. It's now possible to inject scripts in a part of EDS that was not possible before. So now we can make the changes that we need to. And we really look forward to opening the library again after this closure. We always look forward to the next foliar release. And I'm actually testing the next release right now. So it's so nice to find both small and major improvements. And the improvement that we are looking forward to the most is the title level request. Or at least some way. Some good way to work around it. And it will not be in this release but we hope soon. And we are looking forward to have more foliar libraries to share experience with. And actually now we are beta testing the new EDS interface. And we like it a lot. And we really like to move on to that as soon as possible. So that's all for me. I hope to be able to answer any questions you may have. Hi, Marie. Yes, we have questions. Just a second. Arturo is going to ask you. Yeah. Arturo? Yes. Okay. Yes, Rocio. Yes, Rocio. Yes, Rocio. Yes, you can talk. Okay. Thank you very much, Marie. Very nice presentation. And it's very nice to know the Chalmers experience in regard to folio. We have some questions that if you would like to answer, please. The first one is from Paulo Aguiar. He asks, did folio bring you more flexibility? Yes, I would say so, especially with the ERM. Okay. Marie says, okay. I asked if the folio brought more flexibility to the Chalmers library. And Marie confirms that yes, in fact, in the field of electronic resources. And I could add the integrations as well, because all the APIs are open. Of course. Obviously, this flexibility is possible precisely because of the ability to integrate the folio with the apps. As you know, the folio is centered in a micro-arquitecture of services, of applications. So, it's like if it were... And, in fact, it's an apps that are added and removed with the needs of the clients. Or the libraries. It's not a monolithic solution. Precisely, this is one of the biggest advantages of the folio. And the ability to be able to be a modular platform and integrate the apps that import or that the biblioteca needs. Thank you, Marie. I have another question from Helen Nielsen. She asks... Okay. If there are different ways to catalog, which are not just in the format Mark 21. Marie, Elenice Nielsen asks if there are different forms for cataloging, not only Mark 21st format, if you can repeat a little bit or detail more about that process or information. Actually, I don't know too much about that. I know that's just being developed an app for cataloging Mark, which we will not be using since we are not using Mark. The Swedish Union catalogue is using a BibFrame variant. When we harvest a record from the Swedish Union catalogue, because we do all the cataloging there without any Mark, and we harvest them to Folio to the Inventory, and that's also not Mark. So I'm not actually sure if it has a name, the format, in Inventory. Yeah, it doesn't. Sorry, Tiago. Yeah, it doesn't have a specific format, so it's agnostic. So Folio works with the data, and the way that you can catalog is just to fill in the form. It's going to be available a model to like this, how can I say, the standard cataloging, the MarkCat model. It's like you see today, but regarding the format, it's Mark, it's not agnostic format, it's not a specific one, and it's based on BibFrame, like you said. I'm going to say this now in Portuguese, if you don't mind. Yes, the format of Folio is agnostic, so it's not a specific format. There will be a model for a traditional cataloging, if the Biblioteca has to understand, with the fields and with the dollars to which we are used to today. However, like Chalmers and many other institutions adopted one of the models, which is the inventory, where we make a cataloging more simple, and the Folio is based on the concept of BibFrame and applies to all these questions linked data. So, the model of data, for us to say, and the format is a little different and this is already a great evolution for the bibliotecas, in the sense of much more, the cataloging, the recuperation of information and the current needs of the users. Sorry, Marie. No problem. Thank you, Tiago. Yes, in fact, just to reinforce this point, one of the advantages and characteristics of Folio is that it is designed to base to support various formats or future formats of metadata without the need to write the code. I have here another question from Delfina Alves. Marie, I have a question from Delfina Alves. because we can say that Folio is not only a system that could replace, for example, Aleph, ILS, but it's more than that. It's a content aggregator. I'm not exactly sure. It's a content aggregator. It has a knowledge base. or, well, it's... I think the question is if you can have different sources with data like ER and another platforms that you can get data to import to Folio to be like an aggregator of different sources and put everything inside Folio I think is more or less the question. I think, yes. And I know now that there is there are apps being developed to hook into Folio for digitized material as well. And I think that there are thoughts of the repositories as well. We will not be using that because we have another solution for the repository CRIS system. But I think the possibility to build and add-in functionality will help with that, yes. And of course you can have more than one knowledge base as well that is being worked on right now. You can use both EBSCO knowledge base and the global open knowledge base for example. Thank you, Marie. I have another question from Bruno Nevers. He asks what are the advantages of adding EDS knowledge base to the Folio so Folio can replace in part the EBSCO discovery system? No, the Folio is only back-end it's only for us librarians. So to make the material be retrievable by the end-users you have to have some kind of front-end system. So that could be EDS that could be another discovery. Was that answering your question? Not sure. Yes, you did. I'm just complete with some info. I'm going to speak in not in Portuguese or English well but I think what Bruno was saying is that if you if Folio will replace the the managing of EBSCO knowledge base by EBSCO admin. so yes. So you start to manage everything by Folio model. There is one that name is He Holdings that you can manage the entire knowledge base of EBSCO inside Folio. Yeah. That's true. You still need use EBSCO admin however to do some things because is still in development but to activate resources we are now using EBSCO holdings only. Marie, thank you. Another question from Nuno Andrade. He asks if the maintenance cost of Folio is more expensive than the previous use ILS systems that you had. Well it's kind of impossible to answer but first of all I don't think so I think it will be less expensive but we have a special agreement with EBSCO being the first adopters so it's hard to answer but it will not be when we have the normal agreement so to say it will be less expensive. I certainly hope. Thank you Marie. I have another question from Anna Maria Loza. in your opinion which features okay I'm not clear about this question in your opinion to be perfect which which features Folio's good need? I think that she's I think that she's So you mean there may be features that are lacking now? Maybe. Well I can again we are not we would like to see the requests handled differently as we are working on that. there are big and small features like the batch handling we were very used to to manage all our catalog and make batch updates within the user interface in previous system and we can still do it in Folio but we now we use we have to go into the actual code to the database to do that but that so we we are looking forward to have that in user interface eventually eventually as well it's much work now being done on reporting of different kinds so that's also being developed and there are details that are missing for example we don't have the we cannot see the circulation of the material the sorry how many times a book has been lent during the last year for example that feature is currently being developed so there's there are so many small and large things being worked on thank you thank you marie i have another question from arlan lima he asks if the current inventory model works works well or works perfect in your library and if it integrates with RFID technology from the biblioteca company yes it is we are using self-service chosks from biblioteca and that works well and inventory it's also being developed so it's with every release it's getting better and better some things we were afraid that we would miss a lot the possibility to create and work with lists and searches that we were doing in Sierra but that was actually quite complicated only a small amount of the staff could do that in inventory now there are so many filters that you can combine and so you can get these kind of lists that you would like to work with weeding a shelf for example okay thank you marie i have another question from paulo nunes he asks what was the i mean what would be your advice to manage the critical aspects for a successful folios implementation well to to make to clean the data as much as you can before and to make many test migrations to start early with the test migrations and to continue to make them every week towards the end both with for the users and for the the catalog the material and as i said to find some feature that you really want to improve and put a lot of effort making that work good thank you marie i have another question from maria albuquerque what was the added value for the chalmers library team to work with a folio services provider as EBSCO and that depends on what we compare with if to not work with any to host it ourselves it we would not want to do that because that would we don't want to think about backups and hardware and all this boring critical stuff that should only be we want to rely on someone else else to take care of that to work with EBSCO compared with other vendors we don't know if we don't like EBSCO we will try another vendor but so far we are happy with EBSCO good maria we thank you very much we don't have more questions by now so we appreciate your contribution and the information that you share with us it was very important to let know to other libraries in the in Portugal and Brazil about the Chalmers experience and probably in the future more institutions will join the Folios community and we can share all the all the benefits that these Folio projects can bring for everyone thank you very much thank you please stay if you wish ok ok então I'm going to pass the word to thank you Marie to pass the word to Tiago please yes thank you thank you thank you thank you Marie ok ok thank you thank you thank you I don't know if you can see my screen yes yes great well good afternoon good afternoon and good morning thank you thank you thank you thank you thank you for this little bit I'm going to try to as well to show you to show you a little a little bit of the Folio to work obviously we will not have time to explore all the functions however the objective is to give you a little bit of the idea of the Folio and then hopefully in case it is necessary obviously we are available to the EBSCO to Brazil to the EBSCO to Portugal to make a demonstration and make a meeting more specific with your institution I start with the frontend that was already talked about the Folio the EDS will be one of the frontends for Folio and in this sense the EBSCO the work was to guarantee that all the functions of the Folio would be available in the part of the EDS also to help and like Marie indicated very soon we will be with the new version of the EDS with the current version with the more interesting and with the specificity that today is possible to have a app where they will make all the options for access to resources and more easily and more accessible. In this moment, this instance is a test not of a specific I can as 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 the discovery will make the paper and so obviously the пользовers will role this I will make a link in the one e chamo-vos a atenção que neste momento estou em modo convidado, ou seja, significa que eu não estou autenticado no sistema, mas consigo ver, é uma opção da biblioteca, consigo ver o que é que há, o que é que existe no catálogo da biblioteca, quer seja ele eletrónico, quer seja ele papel. Eu neste momento, para fazer uma reserva de um livro, ou até gerir as minhas multas, ou, se for o caso, ou os livros que tenho em empréstimo, devo autenticar-me. Neste caso, tal como o Salmers, a autenticação far-se-á por o OpenAtens, que é uma solução para a autenticação, fazendo o meu login, eu já estarei com o acesso à minha área pessoal e também com a possibilidade de aceder aos conteúdos da parte eletrónica e também para a parte em papel, no sentido de poder fazer as minhas reservas, etc. E, portanto, estando autenticado, eu posso ver aqui neste registro do fólio, sei onde é que estão localizados os exemplares, se for o caso, poderei ver até outro tipo de informação, ou uma questão de configuração, e, principalmente, tomar algumas ações. Neste caso aqui, está contemplado a parte da reserva de um livro. Obviamente que cada instituição tem a sua dinâmica e a sua organização. Neste caso aqui, seria para, se alterar dois balcões ou duas bibliotecas configuradas, por não ser mais, por não ser menos, volto a dizer que cada instalação terá as suas especificidades. E eu, desde aqui, poderei dizer que pretendia este livro num intervalo de data, neste caso, na próxima semana. Faço o pedido. Obviamente que isto depois há um processo desencadeado pelo fólio em que faz este alerta para a biblioteca desta reserva e depois, dependendo da configuração, o utilizador seria notificado quando o livro já estiver disponível. Na minha área pessoal, eu posso ver aqui, através daqui, ou desta parte da pasta, ou através de outras opções mais acima, eu poderei ver quais são os livros que tenho em empréstimo, quais são as minhas reservas. No que está em empréstimo, eu poderei fazer as minhas renovações. Por exemplo, este livro, expira, neste caso, já expirou, não é? E poderei fazer essas renovações ou não. Por acaso, não expirou o quê? É só dia 3 de julho. Faço a minha renovação aqui e depois, obviamente, neste caso, não tenho permissões porque ainda não expirou, ou posso até fazer outra reserva. Toda essa gestão do utilizador que faria normalmente na parte do OPAC, far-se-á na parte do, neste caso, do EDS. No que diz respeito às multas e à parte das reservas, também tudo será gerido desta forma. Obviamente que tudo conectado com as APIs do fólio. Como a Marie disse, o fólio está muito baseado em APIs e, portanto, a integração é muito mais simples e a comunicação é em tempo real. O que isso também é uma grande mais-valia, não só para o utilizador, como para a biblioteca. Fazendo outro tipo de pesquisa, como, por exemplo, eu posso procurar uma revista específica. Posso procurar uma revista específica e, desde aqui, ver o que é que eu tenho em acesso. Vamos pôr aqui, por exemplo, uma que seja acesso aberto. Vou pesquisar, por exemplo, esta revista da BMJ. E o sistema, o que me dará, é depois a resposta do acesso a esta revista. Vejo aqui que, honestamente, tenho acesso a esta revista através de dois, neste caso, dois editores, de duas fontes. Até indica a cobertura. Eu, se passar para a parte do fólio, que é a parte do back office, onde a biblioteca gera toda a sua biblioteca, a questão da gestão dos recursos eletrónicos é feita num módulo que se chama, neste caso, o e-holdings, onde tem uma knowledge base. Knowledge base é essa que faz parte do ERM de todo o fólio. Terão mais módulos que complementam essa gestão. Eu posso chegar aqui e pesquisar, por exemplo, este título da revista, ou poderia pesquisar por pacote. Isso já é uma opção, neste caso, do bibliotecário. Eu posso chegar aqui e pesquisar esta revista, neste caso, e vejo aqui no seu registro, no fólio, que tenho vários pacotes, onde ela está disponível. Ora, eu, neste caso, tenho neste momento destes dois pacotes ativos. Eu poderia dizer que ela também está disponível através do pacote do Inari. Só teria que fazer esta ativação. Foi atualizado. E depois aqui, neste caso, vou fazer um refresh, porque a página já estava carregada. Depois aqui, o que o fólio irá, o que o EDS, neste caso, irá refletir é que foi ativo mais um pacote. E, portanto, através deles também terei acesso a esta parte, a esta revista do BMJ Open Quality. Na parte do, passando agora um bocadinho isto, pronto, só uma breve introdução à parte do front-end. Volto a dizer que agora, com a nova app mobile, com a nova evolução do EDS, e como a Marie disse, aqueles próprios Chalmers também vão, entretanto, implementar, serão muitas mais funcionalidades e, ao nível de acessibilidade, também será bastante melhor. A nível da gestão da parte eletrónica, desde o fólio, portanto, antes de dar só, como já foi referido, o fólio tem vários módulos. Não quer dizer que todas as bibliotecas terão os mesmos módulos. A questão da implementação, e como a Marie disse bem, é implementada só com os funcionalidades que a biblioteca deseja. E depois, obviamente, que a nível da questão da implementação e da parte mais comercial de preço, obviamente, que é de acordo com as necessidades de biblioteca. Portanto, não há aqui uma obrigatoriedade de comprar um sistema que vem com 10 módulos, onde eu só vou utilizar 2. Portanto, não há lugar aqui a um bundle que é tudo ou nada. E, portanto, cada biblioteca terá os módulos que entender que sejam relevantes e importantes, e sempre com a possibilidade de incrementar mais ou menos módulos, dependendo das necessidades ao longo do tempo. E, portanto, esta é, entre outras, uma grande mais-valia do fólio. É esta abertura para incluir novos módulos e até o desenvolvimento da própria biblioteca de algum módulo que entenda que seja necessário, ou até, através da comunidade, poder importar um módulo que foi desenvolvido para uma biblioteca específica de outro país ou do próprio país. Esta instância de fólio tem estes módulos configurados. Obviamente, também, dependente do perfil da pessoa que se autentica, poderá haver mais ou menos módulos. Obviamente, cá é esta configuração. E, portanto, nesse sentido, a parte da gestão dos recursos eletrónicos far-se-á sempre aqui nesta parte dos e-holdings. É, também, relacionado com a parte dos recursos eletrónicos, o módulo da parte dos acordos, das licenças. Toda essa gestão é feita através do ERM do fólio e, portanto, está contemplado todas essas funcionalidades. Chamar-vos também a atenção. O fólio, obviamente, que estará num idioma local. É passível de implementar qualquer tipo de idioma. O fólio utiliza, através do Localize, a importação de todos os idiomas. E, portanto, a própria biblioteca pode contribuir para a sugestão de termos ou de palavras no idioma local. E, portanto, há essa abertura. Não fosse o fólio um open source, obviamente. Chamar-vos também a atenção que existe um módulo e que, há bocado, houve uma pergunta sobre catalogação que se chama inventário. Esse inventário será tudo aquilo que está no catálogo da biblioteca, ou seja, no acervo, que seja ele eletrónico, que seja físico. Terá, obviamente, o fólio terá as suas instâncias, suas fontes de dados, terá a parte eletrónica. E, portanto, eu, desde aqui, posso pesquisar, seja um livro, seja um CD, seja um MP3, seja o que for. E, portanto, eu, desde aqui, posso encontrar informação que esteja no fólio. E, por exemplo, se me preferir fazer um empréstimo, vocês vejam que tenho aqui imensa informação sobre o registro. Obviamente que isto, sendo uma questão de testes, poderá estar mais completo, menos completo. Há uma parte importante, sendo isto um livro, eu poderei ter logo a relação se existe, se eu tenho também em formato eletrónico ou não. E, portanto, isto vem um bocado de encontro de todas aquelas questões da ligação entre os registros. E, portanto, isto não é um mark standard, portanto, como referimos no início, a integração da parte das classificações e até a parte analítica. Portanto, o fólio também permite configurar as questões do sushi e fazer o harvesting de forma automática de todas as utilizações dos recursos. Eu, se quisesse fazer um empréstimo, de uma forma simples, neste caso, vou copiar aqui este código de barras, teria que fazer o módulo clássico do checkout, vou buscar uma pessoa, neste caso sou eu próprio, tenho aqui um utilizador, mencionar que os utilizadores podem ser sincronizados com o vosso diretório ativo e aqui vou pôr o livro em questão e o empréstimo estará feito, neste caso. Vejo logo aqui que o utilizador se tem multas, se tem pedidos de empréstimo, etc. Qual é o grupo que pertence. Portanto, esta parte também dos utilizadores poderá ser configurada de acordo com as instruções da instituição e da biblioteca, neste caso. Os utilizadores estarão disponíveis aqui nesta parte. Depois, há um módulo, como a Marie comentou, que será aquele que tipicamente as nossas bibliotecas, mais do sul da Europa, diria, que estão mais habituadas, que é a catalogação com as etiquetas a marque, haverá um módulo também para isso e, portanto, a biblioteca terá essa opção de fazer uma catalogação mais simples onde aqui no inventário pode adicionar um registro e de uma forma só de preencher os formulários e vai adicionando toda a informação e, portanto, esta será uma forma mais simples de catalogar. contudo, se houver uma questão de preferir ver qual é os campos e os dólares, etc., há esse módulo, já vou mencionar mais à frente, há aqui outra instância de fólio e dizer-vos que vocês podem aceder a isto a qualquer momento, isto está totalmente livre e de acesso aberto, portanto, não há aqui nenhuma questão de não poderem testar e ver todas estas funcionalidades. Há também uma parte interessante onde vocês podem ver quais são os módulos que neste momento estão aqui incluídos nesta instância e as apps e as versões de cada uma e, portanto, isto vai atualizando-se ao longo do tempo. Essa atualização normalmente faz-se de uma forma suave sempre que sai uma nova versão e, portanto, há sempre aqui uns 15 dias de espera e de testes no sentido de que se faça tudo de forma suave para a biblioteca. A própria Marie confirmou isso e, portanto, aqui nos settings terei todas estas partes das funcionalidades onde eu posso definir as regras de empréstimo por perfil de pessoa, por perfil de grupos. Há toda aquela questão mais técnica e funcional da biblioteca que, obviamente, que se calhar alguns perfis que trabalham na biblioteca não terão acesso a essas configurações mas outros poderão fazê-lo quer na parte das regras de empréstimo quer na parte de definição de multas ou todo esse tipo de configurações que se fará numa fase inicial mas que a qualquer momento se pode alterar. Não há aqui necessidade de fazer pedidos porque a biblioteca terá o controle na solução. Também chamar-vos a atenção que há a possibilidade da gestão da parte financeira que faz parte também da parte do ERM onde eu posso ter orçamentos sejam eles por bibliotecas por sub-bibliotecas ou até por faculados e gerir toda essa parte mais contabilística de perceber onde é que está a ser gasto o dinheiro quanto dinheiro é que eu tenho disponível eu posso ter um projeto um financiamento e poderei através daí fazer essa gestão à medida do tempo que se for comprando isso também está disponível totalmente há uma parte mais técnica obviamente da importação de dados da exportação de dados que isso tipicamente não se irá fazer com grande frequência mas que também está disponível para a biblioteca e também uma integração aqui com cursos de formação há vários módulos que vão saindo ao longo do tempo e que poderão ser bastante interessantes aqui o módulo da parte mais de analíticas do harvesting de sushi e como vos disse isto como é a instância quando estamos a fazer testes é normal e eu mostrei isto de forma propositada que aqui poderá haver aqui alguns erros de comunicação mas isso é assim mesmo porque é uma instância de desenvolvimento depois toda esta informação vocês se forem à página da wiki do fólio que é wiki.folio.org têm aqui numa parte que se chama demo sites todas estas informações e os acessos ao fólio portanto se forem aqui têm uma instância da versão estável neste momento que é a FameFlower podem ir à última versão do fólio que terá obviamente partes em desenvolvimento e partes que estão a fazer testes quer para as empresas que apoiam o desenvolvimento de fólio quer pela comunidade portanto isto não é uma questão de fólio não é um produto da empresa A, B ou C isso é importante dizer é da comunidade como o Artur disse no início e portanto o que faz é com que as empresas estejam a apoiar esta iniciativa e este software este é o tal módulo de catalogação que falei-vos há pouco uma catalogação mais clássica que já vai ter os campos com as tags específicas etc portanto isto já é outra instância não era aquela que eu estava a mostrar e também para vos dizer que isto já tem aqui por exemplo uma visualização diferente até a própria organização dos módulos é diferente e portanto nesse sentido isto será adaptado à vossa biblioteca e ao vosso projeto neste caso se eu voltar ao Wiki e chamar-vos também a atenção que vocês podem fazer parte da comunidade do Fólio é importante que o façam e que deem os seus contributos vou-vos dar partilhar a experiência com instalações que estão a ocorrer em Itália e agora também em Espanha que havia algo que para a comunidade do Fólio não era prioritário a nível de desenvolvimento mas que o contributo destas novas implementações passaram a ser uma prioridade porque havia uma necessidade específica desse desenvolvimento foi feito alguns pela EBSCO outros pela comunidade outros para outras empresas que também fazem parte do grupo Fólio e portanto com isso o código estando desenvolvido e o módulo instalado depois obviamente que ficará disponível para a restante comunidade dependendo depois da implementação de cada um portanto é totalmente fácil fazer parte podem pertencer a todos os grupos ou grupos que vos interesse de forma mais específica o Fólio suporta o módulo consórcio e portanto há aqui várias nuances a comunidade é bastante grande apelava que neste caso em Portugal eu creio que ainda não há uma participação muito forte mas seria importante também porque acho que temos contributos muito válidos nesta área e experiências muito interessantes e hoje vamos ter duas pessoas a falar que terão uma experiência muito vasta nesta área e que seria uma mais-valia para a comunidade do Fólio o seu contributo e instituições de referência neste caso e portanto está tudo disponível em wiki.folio.org quer a parte das demos quer a parte dos grupos etc a nível do processo e updates dentro da wiki tem aqui um link para o blog chamamos a atenção que vai saindo sempre as notícias de tudo o que é que foi desenvolvimento a nível de desenvolvimento é possível assistir às videoconferências de desenvolvimento dos prints portanto isto é tudo totalmente livre qualquer pessoa pode participar e nesse sentido há também aqui um roadmap neste momento vamos na versão Fameflower agora sairá a Golden Road e assim sucessivamente ao longo do tempo e portanto e podem ter noção o que é que vai sair em cada versão e o que é que vai incluindo obviamente que isto poderá alterar dependendo depois das necessidades da comunidade e de acordo com os pedidos de desenvolvimento portanto no que diz respeito ao fólio acho que a experiência pronto de Chalmers não vamos falar por eles porque a Marie já partiu a sua experiência eu partiu-vos da experiência mais da implementação e agora estamos a trabalhar por exemplo com a Universidade de Saragossa de Espanha que está a implementar também agora a iniciar o processo de implementação de fólio aqui para os nossos vizinhos mais próximos a Biblioteca Nacional de Florença também já já está com fólio na Alemanha alguns consórcios na Alemanha e outros países e portanto têm essa toda a informação aqui no site quer do folio.org ou quer na wiki no que diz respeito à EBSCO aqui para Portugal obviamente quer eu quer o Arturo e o resto da equipa estamos disponíveis para falar convosco de uma forma mais individual e a equipa da EBSCO do Brasil certamente para tirar todas essas dúvidas quer no que diz respeito ao processo de migração quer no que diz respeito ao processo de implementação entre outras coisas e pronto eu creio que da minha parte não querendo queimar muito mais tempo já vamos com algum atraso creio que estaria tudo e fica a vossa disponibilidade para qualquer tipo de questões obrigado obrigado Tiago pela excelente apresentação por esta passagem das principais capacidades e informação que o folio disponibiliza eu passaria já a palavra então ao doutor Eloy Rodrigues que irá portanto apresentar a sua visão sobre a integração dos catálogos em plataformas open source e depois a seguida entrará a doutora Ana Ana Migueis da Universidade de Coimbra Boa tarde espero que já estejam a ver o meu o meu ecrã sim sim estamos a ver ok boa tarde a todos em Portugal e bom dia aos colegas do Brasil obrigado obrigado a EBS por convite para estar aqui convosco hoje eu não vou falar propriamente do folio mas vou falar da nossa experiência aqui na Universidade de Minho porque nós estamos também neste momento a adotar aqui uma solução de código aberto de open source e porque é que o fizemos vou tentar demorar dez minutos ou menos até porque eu também tenho que terminar a minha participação antes das quatro horas portanto estou consciente do tempo vou só muito rapidamente em dois minutos apresentar aqui as bibliotecas de Alminho para quem não as conheça falar um pouco da nossa experiência digamos do nosso percurso até aqui e onde estamos hoje e porque é que estamos a fazer este caminho nós temos várias bibliotecas aqui na Universidade temos dois campos principais um em Braga que é onde eu me encontro agora e outro e outro em Guimarães e portanto e para além destas duas bibliotecas principais temos bibliotecas outras bibliotecas em especializado de Direito Medicina etc temos uma coleção bibliográfica de quase meio milhão de monografias e e também obviamente um número significativo de revistas ainda em papel obviamente cada vez mais temos coleções eletrónicas e a Universidade do Minho e as bibliotecas da Universidade do Minho foram desde há muito pioneiras nesta questão da informatização das bibliotecas e dos catálogos os próximos slides quando eu estava a preparar a minha participação de hoje fui ao meu baú e são quase arqueológicos estes slides são mesmo de outubro de 1999 foram apresentados num evento que foi decorrer na Universidade de Coimbra curiosamente até para ligar com a próxima apresentação para dar conta digamos daquilo do processo que tínhamos acabado de fazer nós a Universidade do Minho foi a primeira universidade portuguesa a ter o seu catálogo completamente informatizado no final dos anos 80 todos os livros das bibliotecas do Estado tinham um registro biográfico eletrónico e uma base de dados disponível integrada com a PORBASE e depois tinha sido desenvolvido um conjunto de outros pequenos módulos de gestão de bibliotecas feitos num software que muitos de vocês provavelmente nem ouviram falar chamado DBS em meados dos anos 90 concluímos que isso não era digamos que aquela solução já não era tinha muitas limitações funcionais e apresentava muitos riscos e portanto foi decidido abrir um concurso público internacional para a aquisição do novo software o concurso foi aberto em 96 o processo de concurso se decorreu até de 97 houve uma decisão em março de 97 e portanto e nós tínhamos naquela altura coisas que hoje parecem relativamente óbvias mas naquela altura não eram e portanto e por exemplo essa parte aí de digamos chamados os dois artigos de fé esta questão daquilo que nós chamávamos sistema aberto que de facto não era um sistema aberto mas era baseado numa base de dados que era temos que era conhecida porque muitos sistemas de biblioteca naquela altura aliás os sistemas concorrentes com aquilo que nós escolhemos tinham bases de dados proprietárias e nós logo naquela altura pensamos que isso era um grande problema porque nos colocaria completamente dependentes dos fornecedores e outra coisa que hoje parece óbvia mas naquela altura não era era que toda a interface dos utilizadores tinha que ser feita através da web nós não queríamos e não nos importávamos com as interfaces gráficas que os sistemas bibliotecas tinham naquela altura e só nos preocupavam com a interface web o sistema selecionado na altura foi o sistema Aleph portanto nós implementamos entramos em produção com o Aleph seis meses depois ou sete meses depois de o termos selecionado em condições também bastante difíceis posso dizer não temos tempo aqui para contar mas e tivemos aliás dois anos iniciais bastante complicados na implementação do sistema Aleph mas a verdade é que de facto passados esses dois anos eu diria desde 99 ou 2000 até hoje que ainda o utilizamos o sistema tem-se mostrado bastante robusto e fiável e portanto desse ponto de vista não fizemos uma má opção naquela altura no entanto ao longo do tempo sobretudo digamos talvez nos últimos 10, 15 anos digamos fomos aumentando um bocadinho a nossa insatisfação muito porque muitas das novas funcionalidades e necessidades relacionadas com o sistema de gestão de bibliotecas começaram a não ser incorporadas no Aleph em si e digamos a Ex Libris começou a desenvolver um conjunto de outros produtos à volta do Aleph e depois e mais recentemente desenvolveu um produto alternativo o Alma e deixou e anunciou que o Aleph iria ser descontinuado e deixaria de ter suporte e nós numa situação que nos coloca que nos colocou e ainda nos coloca em grande risco também por diversas razões que eu não vou aqui detalhar a verdade é que nós não atualizamos a nossa versão do Aleph na última década portanto faço a isto tudo no final de 2014 portanto quero pôr em contactos com os outros colegas das outras bibliotecas também por por digamos com o apoio daqui da reitoria nós a Universidade do Minho tem uma particularidade é que tem digamos três sistemas de bibliotecas portanto tem as bibliotecas da Universidade que são dirigidas por nós por sua instrumentação tem a Biblioteca Pública de Braga que é uma biblioteca patrimonial portanto com uma grande coleção de livro antigo digamos e que está digamos e que está também ligada à Universidade e mais recentemente a Biblioteca Lúcio Carvera da Silva que é uma biblioteca de leitura pública digamos das nova geração de bibliotecas de leitura pública e fizemos um estudo conjunto concluímos estávamos digamos tínhamos o mesmo problema tínhamos versões já desatualizadas dos softwares e estávamos com problemas digamos também até na relação com as empresas e portanto havia necessidade de alterar o sistema de gestão que tínhamos e que concluímos também que essa alteração seria deveria ser feita em conjunto e que portanto e estudamos vários cenários tínhamos nomeadamente comprar uma outra solução comercial e outra solução comercial e acabamos de concluir que o cenário mais vantajoso para a Universidade do Minho era a migração dos outros sistemas para um sistema de código aberto e aquele que identificamos na altura foi o software não vou contar aqui portanto houve um longo processo até com um lado tomada de decisão depois de um ponto de vista administrativo houve um concurso em 2017 que não foi levado até ao fim em síntese apenas no ano passado foi realizado um concurso para a aquisição de serviços de instalação e para a utilização do software COA entretanto das três instâncias passaram a ser quatro porque a sociedade Martins Charmento que tem também um fundamental muito importante sobretudo para a história local de Guimarães tem uma coleção muito boa portanto tem uma coleção bibliográfica excelente passou também através de uma unidade chamada Casa de Charmento a ter ligação à universidade e portanto passamos a ser quatro instâncias das bibliotecas e portanto e está a ser neste momento instaladas as quatro instâncias mais um agregador para que vai permitir termos um catáculo coletivo para essas quatro instâncias para essas quatro entidades foi selecionada uma empresa para desenvolver este processo e o projeto iniciou-se em outubro de 2019 e prevemos que se conclua até agosto e setembro do nosso lado digamos do lado da instância que sou responsável ou seja as bibliotecas da Universidade de Minho o nosso objetivo é entrar em produção com o novo sistema dentro de aproximadamente um mês durante o mês de agosto de 2020 porque é que decidimos tomar este passo por um lado porque isto é uma questão muito importante porque é coerente com a nossa visão e a nossa aposta estratégica no conhecimento aberto e na ciência aberta nós temos feito nos últimos 18 anos uma aposta muito forte nesta área e portanto uma aposta muito forte que tem uma base quase filosófica que é que nós que somos os produtores de conhecimento devemos ter o controle sobre aquilo que produzimos e portanto e para ter o controle sobre aquilo que produzimos temos que ter o controle sobre as ferramentas com que gerimos isso e portanto isto é muito coerente com essa visão depois porque facilita a integração com os sistemas de informação que nós usamos aqui na Universidade os atuais e os futuros uma das coisas que aprendemos ao longo deste tempo é exatamente a que quando utilizamos sistemas comerciais ficamos sempre muito dependentes digamos da qualidade e do preço dos serviços prestados por terceiros e portanto não temos autonomia e dependentes apenas de uma única entidade e não temos muita autonomia para poder escolher as entidades e uma coisa aliás várias coisas que a Mari disse digamos sobre as razões pelas quais eles optaram pelo fólio e eu digamos eu subscreveria integralmente e são razões nas quais eu me revejo porque exatamente nos oferece uma muito maior liberdade e flexibilidade para evoluir para integrar com outros sistemas e aplicações de sistemas e até amanhã para mudar de sistema ou seja nós demoramos 20 anos a mudar do Aleve para ter este novo sistema porque exatamente estes processos nunca são indolores e são processos digamos pesados mas digamos até porque por aquilo que estamos a aprender agora neste processo penso eu que por utilizarmos uma solução aberta será mais fácil digamos encararmos a possibilidade daqui por 5 anos ou 6 ou 7 ou 8 ou o que for podemos mudar podemos mudar novamente e portanto em suma e isso é que é o ponto essencial porque nos coloca no lugar de condutor quanto ao nosso futuro ou seja somos nós que decidimos o como o quando e com quem vamos fazer as coisas e não ficamos presos apenas a um determinado fornecedor ou uma determinada solução e portanto nós aqui na Universidade de Minho estamos muito interessados em que esta comunidade do software aberto para bibliotecas seja uma comunidade florescente porque também queremos ainda não estamos em condições de dar um grande contributo certamente durante os próximos meses vamos estar muito focados em terminar o nosso processo de migração e acertar as coisas todas mas temos como visão do futuro também exatamente sendo tal como tivemos noutras áreas naquilo que diz respeito aos repositórios etc em sermos também contribuidores para esta comunidade de software aberto da biblioteca muito obrigado Obrigado o open source na Universidade de Coimbra Obrigado Obrigado Não estamos a ouvir, Ana. Não? Agora sim, sim, sim. Perfeito. Obrigado. Boa tarde. Eu estava a ver se conseguia aqui compartilhar só o meu ecrã. Eu vou fazer uma apresentação um bocadinho diferente das anteriores e, portanto, queria apenas partilhar alguns dados. Não é este? Sim. Bem, é este. Estão-me a ver agora? Sim. Agora vimos a Ana Miguel e a bocadinho vimos uma folha Excel. E agora a Ana Miguel. É que eu tenho sempre aqui dois. Não estou. E agora? Ainda não. Há bocadinho vimos a folha Excel, mas agora... Peço desculpa. Agora parece que... Agora estamos a ver um PowerPoint. Ok. É isso mesmo. Pronto. Antes de mais, peço desculpa por esta confusão toda. Ana Miguel, desculpe. Talvez em modo de apresentação. Eu estava... Não está em modo de apresentação? É que estamos a ver... É que está no outro ecrã. Sim, talvez esteja no outro ecrã. Agora, o que estão a ver? Estamos a ver... Estamos a ver a apresentação. Agora é só pôr no modo de apresentação. Só que estamos a ver no modo do apresentador. Pois, eu não estou a conseguir alterar. E agora? O que é que vinha? Agora estamos a ver a apresentação, mas ainda não está no modo de apresentação. Mas a Ania só funciona... Não sei se vou conseguir pôr. Se não vou tentar perceber. É que eu cada vez que ponho no modo de apresentação... Ana, pode ir aí às definições do monitor e essa opção... Não, estava bem. Quando se está a apresentar, Ana, experimente... É que eu tenho dois ecrãs. Eu peço desculpa. Não, não, faz mal. Clica para apresentar, para fazer a apresentação. Mas depois tem que tirar o... Exato. A vista do apresentador. Tem dois monitores, não? Eu tenho dois monitores. Pronto, tenta-se meter agora o PowerPoint a apresentar. Deixe-me ver. Clica no iconzinho para apresentar, por favor. Sim. Não estamos a ver. Não estão a ver? Não. Tem que clicar para começar a apresentação. No PowerPoint, se for a favor. O icon da apresentação do PowerPoint, em baixo, na barra de baixo. Exato, aí. Exato. Clica ali, clica aí, sim. E agora isso há de passar. Poderá... Agora sim. Peço desculpa. Não tem problema, não me deixo. Obrigado. Peço desculpa a desculpa. Então, peço desculpa a todos aqueles que estão a participar e estão a assistir. Antes de mais, eu quero agradecer à EBSCO por ter-me convidado para partilhar um bocadinho. Irei partilhar alguma coisa, ainda não percebi bem se vai ser uma experiência, se vai ser a previsão de alguma experiência. Mas pronto, o facto de podermos estar aqui e ter assistido a esta demonstração, à experiência que já foi realizada na Universidade Chambers, na Suécia, com a utilização do fólio, com a adoção do fólio. E agora, esta apresentação mais recente, que me antecedeu, a do doutor Eloy Rodrigues, na Universidade do Minho. Portanto, esta opção clara, os sistemas open source, parece-me que é uma tendência que veio e que se irá afirmar daqui para o futuro. Portanto, quando nós falamos do futuro dos catálogos, nós teremos que falar em open source. Agora, esta questão do open source não pode ser vista de uma perspectiva muito romântica. Isto, o facto de ser um open source, pode parecer que as bibliotecas têm autonomia, têm mais autonomia, de alguma forma têm, mas elas necessitam na mesma de suporte, necessitam de serviços, necessitam de experiência, necessitam de empresas, como é o caso da EBSCO, que vai cedendo ou vai vendendo serviços que nos ajudam a melhorar aquilo que nós queremos dar aos nossos utilizadores. Porque o foco essencial aqui é fornecer melhores serviços para que o utilizador dos nossos serviços saia daqui mais satisfeito. Se, por um lado, queremos prestar melhores serviços, também necessitamos de englobar numa mesma solução, e esta é uma das dificuldades que, na minha perspectiva, é mais forte, nós temos que englobar numa mesma solução tudo aquilo que temos para oferecer. E, portanto, isto é sempre, são sempre questões que estão muito ligadas entre aquilo que nós queremos oferecer e aquilo que nós temos a possibilidade de, aquilo que nós temos no nosso espaço, que temos na nossa universidade. Eu não posso deixar de dizer que gostei muito da apresentação da colega da Suécia, porque ela pôs o foco nalgumas questões. Foi-nos dando conta de como é que tinha corrido o processo, foi-nos também dando conta de qual era a dimensão da instituição, a dimensão da instituição, a dimensão dos recursos a disponibilizar, a dimensão das equipas, que é um aspecto fundamental, essencial, para se fazer qualquer mudança. E, portanto, todos esses aspectos que ela foi citando e que foi referindo ao longo da sua apresentação, são aspectos centrais de uma questão destas, que, no fundo, têm a ver com a adoção de um open source, têm a ver com a substituição de sistemas que tinham uma determinada perspectiva, e uma determinada componente, e que agora têm, vão mais para um software um bocadinho diferente, em que faz uma gestão de serviços. São, neste momento, são, por exemplo, o FOLI, para mim, tem aspectos muito interessantes, como seja a sua flexibilidade, a possibilidade de investirmos em determinados módulos e irmos avançando para outros módulos à medida que vamos ganhando conhecimento. Portanto, há aqui algumas questões que eu acho que são essenciais quando nós pretendemos deixar um sistema em que temos trabalhado e avançar para um outro. Isto só para avançar. Eu tinha aqui, eu acho que eu não posso deixar de falar no caso da Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra, como sabem, é uma instituição muito antiga, é uma instituição com 730 anos, e, portanto, ao longo de toda a sua história tem vindo a acumular recursos, porque sempre produziu, sempre disponibilizou recursos ao longo de toda a sua história. Atualmente, tem cerca de, são 16 bibliotecas, estão distribuídas por três povos distintos, abarcam diferentes áreas do saber, e temos também inserido na própria estrutura da Universidade uma biblioteca geral. Uma biblioteca geral tem um fundo riquíssimo, que é uma biblioteca que contém um fundo patrimonial muito vasto, importante, e, portanto, tem características muito próprias, mas que está inserida também no meio universitário, que tem um papel importante aqui a desempenhar. Nós adotámos, eu penso que... Ana, Ana, me desculpa. A apresentação voltou no modo de apresentador, então não sei se... Eu não vou fazer mais... Onde diz aí, diferenças de monitora, em cima, nessa parte que está a ver, é preto. Sim, aqui. Sim, exato, trocar, exato. Ok, e agora? Isso, perfeito, obrigada. 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 Pronto, também não queria estar a... Eu, no fundo, eu queria partilhar convosco alguns dados para perceberem também o que implica fazer uma alteração de sistema, e eu gostaria de vos dar conta da realidade que temos aqui na Universidade. Nós, atualmente, temos um sistema, temos um ELIS, que é o Millennium, é já um sistema antigo, é um sistema muito robusto, é um sistema fornecido, tem um fornecedor, portanto, estamos presos a este fornecedor. É um sistema caro, mas é um sistema que é robusto, é robusto, tem um conjunto de funcionalidades que são utilizadas diariamente, e eu queria deixar-vos aqui alguns dados. Portanto, este sistema foi adquirido em 2003, 2005, portanto, iniciou-se a fase da aquisição do sistema até à conclusão da aquisição, digamos, que mediaram dois anos, de 2003 a 2005. Entre 2005 e 2007 fizeram-se as necessárias adaptações, parametrizações, implementação do sistema na Universidade, portanto, em 2007 ele é apresentado pela primeira vez ao público. É um sistema integrado, eu falo que há agora 16 bibliotecas, nesta altura, eu não estava cá nesta altura, eu sei que havia mais de 90 bibliotecas, e na sua maioria as bibliotecas usavam sistemas distintos. Portanto, a adoção de um sistema integrado desta natureza, com esta robustez, significou uma mudança muito grande, porque pela primeira vez todos os catálogos da biblioteca ficaram integrados num só, as bibliotecas foram reduzindo, portanto, foram sendo integradas umas nas outras, até hoje temos um conjunto de 16 bibliotecas, portanto, e tudo isto foi fundamental, esta alteração e esta avaliação deste sistema em 2007 foi fundamental para estas mudanças e para chegarmos ao que estamos, ao que chegamos, ao que temos hoje. Portanto, a última atualização deste software foi feita em 2016, e agora outros dados que eu acho que são dados fundamentais para perceberem o esforço e a exigência, que a alteração deste sistema que nós temos hoje, para o outro, representam para nós. Nós temos um milhão, mais de um milhão e meio de registros bibliográficos, e temos quase dois milhões de registros de exemplar. Portanto, isto mostra a dimensão do conjunto das bibliotecas da Universidade de Coimbra, e isto ainda é uma pequena parte daquilo que existe. Portanto, temos também um conjunto de 62 mil títulos no CARDEX, existe um CARDEX também neste sistema, e temos 62 mil títulos registados. Temos 28.550 registros de autoridade, portanto, e temos no conjunto, desde o início do sistema, foram registados 81 mil, mais de 81 mil utilizadores, e foram transaccionados, portanto, houve obras em circulação ao longo de todo este vasto período, que ultrapassam as 700 mil obras em circulação. Portanto, isto era para dar um bocadinho a ideia da dimensão do que é uma biblioteca, ou um conjunto de bibliotecas destas, que partilha um catalo, e que é um princípio fundamental, partilhar um catalo. Vem com o movimento de empréstimo nas bibliotecas aqui registado, este movimento começou em 2008, até o ano de 2019, há aqui o crescimento acentuado até uma determinada altura, e depois começamos a ver que há uma redução no empréstimo, porque este empréstimo está sobretudo ligado ao documento físico. E, portanto, esta é uma das nossas questões fundamentais, é podermos integrar no mesmo sistema a possibilidade de termos o objeto físico e os objetos digitais. Há aqui alterações grandes a fazer, e penso que aqui o fólio poderia ter um papel significativo na alteração desta realidade aqui na universidade. Enfim, só para partilhar um bocadinho algumas ideias e alguns aspectos que são fundamentais, portanto, como eu já tinha dito no início da minha apresentação, há que responder às necessidades dos utilizadores. Temos que ser rápidos nesta resposta e, sobretudo, temos que ser eficientes na resposta que damos. Outro aspecto importante é realmente ter aqui um sistema único que nos permita, de alguma forma, aceder a todos os recursos que são disponibilizados pela biblioteca. Há também uma questão central, até pela tradição catalográfica que existe e, neste caso, em particular, a Biblioteca Geral tem. Há aqui questões importantes que têm a ver com o modelo de descrição, que é para objetos físicos e objetos digitais. É uma área importante, a área da catalogação. E depois a adoção do sistema open source é também um aspecto importante, porque nos pode dar alguma liberdade, embora, como eu o referia também já no início, que essa liberdade é sempre relativa. Nós precisamos sempre de suporte e de apoio que venha do exterior, independentemente também dos recursos que nós possamos ter. Nós temos alguns recursos, mas nós sabemos que precisamos de mais algum apoio externo. O trabalho colaborativo é um aspecto também essencial. Portanto, nós temos que trabalhar quer dentro das instituições, quer com outras instituições que têm outra experiência que vão mais à frente na utilização de alguns sistemas, como é o caso do fódio. Esta experiência a que nós assistimos no início desta tarde é um aspecto essencial. A experiência daqueles que nos antecedem é importante para nós podermos não cometer os mesmos erros, porque a colega Mari alertou-nos no final quais eram os aspectos centrais a que a gente estava a dar relevância. Por exemplo, esta questão do EvoPAC, no fundo, nós neste momento temos um EvoPAC que tem algumas limitações, mas nós conseguimos, por exemplo, através de uma ferramenta como o EDS, que é o EDS que nós usamos, é o EDS, que permite-nos ultrapassar algumas das limitações que nós temos com a pesquisa que é feita no EvoPAC do milénio. E, portanto, isso já é um aspecto importante, tem também muito a ver com a resposta que nós queremos dar aos utilizadores, porque os utilizadores estão no centro das nossas preocupações e das investigações que nós fazemos em relação a todos estes sistemas. Portanto, no fundo, há que permitir, melhorar, quer aspectos da descrição, quer da relação com todos os recursos que existem, que são disponibilizados aos nossos utilizadores e depois há alguns aspectos centrais que têm que ser tidos em conta quando nós quisermos fazer a escolha de um sistema que hoje em dia designamos como Library Management Systems e que tem a ver com os módulos ou com as funções que já são utilizadas nas bibliotecas, o que é que nós já utilizamos e o que é que nós queremos que passe para o sistema novo e de que forma. Portanto, há aqui um trabalho prévio muito importante, o planeamento é um aspecto central para qualquer mudança de sistema e depois há também um conjunto de aspectos que têm que ser tidos em conta, como o custo que esta operação vai representar para a biblioteca e para a própria instituição, a dimensão daquilo que está a ser pensado, fazer, depois saber de que forma é que os instrumentos que nós eventualmente, ou os sistemas que nós venhamos a escolher vão funcionar, de que forma é que vão ser vistos pelo utilizador e também pelos próprios bibliotecários, pelas pessoas que trabalham também nas bibliotecas, qual é o suporte técnico que hoje vai ser necessário, que serviços é que nós temos que alocar para além daqueles que conseguimos nós próprios identificar e conseguir aqui garantir. Portanto, há aqui questões também centrais como a parte da formação das pessoas que vão usar este sistema no seu dia-a-dia e, portanto, a flexibilidade e a possibilidade de tornar este sistema compatível com outros que existem também na instituição e fora da instituição ligados ao âmbito ou ao universo das bibliotecas, todos estes são aspectos que têm que ser tidos em conta quando optamos por um outro sistema, que é o caso em que nos encontramos. Nós estamos neste momento, ponderamos qualquer mudança que venha a acontecer, ainda não é nada que esteja definido, porque nós aqui só podemos, vamos propor possibilidades, propor soluções, ver o que é que é possível e qual é também o esforço que é necessário à própria instituição para, em verdade, por um outro caminho. Porque há aqui aspectos que são fundamentais, que recursos é que nós temos para avançar com o processo destes. Quantas pessoas têm que ser alocadas a este processo? São aspectos essenciais, podem parecer de segmentos de importância, mas são muito importantes. E nós sabemos que em Portugal, e eu penso que é uma questão e é um problema que as bibliotecas têm, cujos recursos são muito reduzidos. Os recursos são reduzidos para cumprir com as tarefas no dia-a-dia, um esforço desta natureza implica o reforço de equipas ou então um esforço muito grande, muito significativo para aqueles que já existem. Portanto, há aqui que definir prioridades, ver quais são os ambientes ou quais são as perspectivas que existem para uma instituição e, a partir daí, avançar. E penso que este tipo de atividade é muito importante e este tipo de partilha de experiências são importantes para bibliotecas como a nossa ou para instituições como as nossas, que querem e que têm necessidade de vir a mudar de sistema no futuro. E, portanto, era sobretudo um conjunto de... era sobretudo refletir um bocadinho sobre isto. Eu não venho aqui com nenhuma solução, eu venho aqui agradecer esta partilha, venho também aqui trazer também algumas preocupações e partilhar convosco estas preocupações que também tenho e, sobretudo, agradecer à EPS com esta possibilidade que nos deu também de falarmos sobre aquilo que nos espera no futuro e sobre aquilo que nós temos ainda que fazer para avançar e para podermos, um dia, tal como outras bibliotecas, podermos mostrar o fruto do trabalho que tivemos em mudar para sistemas flexíveis, maleáveis, sistemas que funcionam e funcionam em imóveis, são aspectos muito importantes para... que funcionarão, de certeza, que funcionarão como elementos importantes no futuro. Muito obrigada. Ana, muito obrigada pela sua apresentação. Bom, eu tenho algumas perguntas, mas são algumas perguntas que apareceram durante a apresentação do Tiago. Eu, bom, animo todos vocês a fazerem perguntas, caso tenham dúvidas. E vou começar. A Maria Luísa Carvalho pergunta, como é o processo de implementação? Essa pergunta é para o Tiago. Sim. Bom, o processo de implementação e partilhando a experiência que estamos a ter com outras universidades, obviamente que isto requer, há uma planificação, há um project manager, há várias pessoas da parte, neste caso, da EBSCO, que virão envolvidas no processo. E, portanto, há aqui uma planificação anterior ao início da implementação e, portanto, e haverá, depois, ferramentas que acompanharão os trabalhos. O processo de implementação, obviamente, que é um processo que depende da instituição, mas, principalmente, passa numa fase inicial de recolher toda a informação técnica, perceber quais são todos os workflows das bibliotecas. Portanto, há aqui um trabalho enorme antes do processo de implementação, que será feito de forma que, depois da implementação, seja mais fácil e dentro dos tempos que a biblioteca necessita. Mas, assim, em suma, não consigo, se calhar, dizer, de uma forma objetiva que o processo vai ser da forma A, B ou C, porque isto vai dependendo muito da dinâmica e das necessidades da biblioteca. E, respeito à EBSCO, há equipas agora dedicadas só a isso e, portanto, temos pessoas com o know-how e, partilhando um pouco aquilo que a doutora Ana disse e a doutora Eloy, é importante envolver pessoas com muita experiência neste domínio não só da parte da IT, mas de biblioteca, porque é disso que estamos a falar. E, nesse sentido, neste processo, haverá várias equipas envolvidas, mas eu diria que, da experiência que vi de outras implementações agora mais recentes, o processo de implementação é mais ou menos, não sei se, normal de qualquer software, obviamente, dentro dos seus tempos e dentro das suas complexidades. Obrigada, Tiago. Tenho mais algumas perguntas para você. A Manuela Marques pergunta. Gostaria de saber se a biblioteca pode manter os seus softwares de recursos próprios e utilizar o folho como agregador de recursos. Por exemplo, ter um software próprio de catalogação, possuir acesso a Bion e ter um repositório institucional em plataforma da SPACE. A ideia era saber se o folho pode agregar estas plataformas já existentes e complementar com módulos do folho, por exemplo, módulo de aquisições ou empréstimos. Tiago? Sim? Você ouviu a pergunta? Sim, ouviu. Ah, tá. É que estava no mute, isso é o microfone. Ok, ótimo. E tal como a Marie falou, eles próprios também não catalogam no folho, portanto, fazem a catalogação no catálogo coletivo e, portanto, é possível utilizar outras ferramentas e ser o folho depois absorver essa informação e esses dados, seja eles através do harvesting, que seja através de umas APIs e, portanto, nesse sentido, ou seja, um repositório como o DSpace e, nesse sentido, o folho poder trabalhar e gerir desde aí essas ligações a múltiplos sistemas. Portanto, a mais-valia também desses sistemas abertos é que, através das APIs, é possível conectar qualquer tipo de sistema, seja ele qual a sua origem e o folho tem uma particularidade que é, como o seu agnóstico no sentido dos formatos e faz essas ligações, esses links entre os dados, a própria gestão da informação identifica sempre a fonte e a tipologia do registro e o módulo, quer de inventário, quer do outro tratamento de dados, permitirá, então, essa gestão única, obviamente, de outras fontes de informação. Tenho duas perguntas da Isabel Piresa. Boa tarde, fiquei com a dúvida, para ter o folho é necessário ter o EDS? O folho pode ser usado de forma independente do EDS? E a outra pergunta é, podemos catalogar Unimark dentro do folho? A primeira pergunta era relativamente ao interface, não era? É o front-end, era isso. Isso não tem erro. Sim, acho que sim. Relativamente ao front-end, o EDS é um dos front-ends que está disponível, pode também ser, por exemplo, o VueFind, entre outros que estejam preparados e adaptados para integrar as APIs do folho e todas essas funcionalidades. A segunda pergunta, Ressi, desculpa. A segunda, podemos catalogar em Unimark dentro do folho? O Fáliu tem o módulo de Marcat. Eu diria que temos os campos que têm também o Unimark e, portanto, nesse sentido é só uma questão de configuração, mas eu diria que é um Marque. Vai lá, o Unimark, obviamente que é configurável. Todos sabemos que aqui em Portugal todos os softwares, ou a grande maioria, são feitos para Marque 21 e depois há sempre aqui uma questão, às vezes, de conversão de campos, etc., etc. Mas o Marcat, pronto, dá para permitir essa catalogação em Marque, Parque 21. No Unimark, especificamente, o que vemos é que a grande maioria das instituições já estão a deixar o Unimark e a passar para outros formatos. Contudo, é tudo uma questão de parametrização e de configuração deste módulo específico de Marcat, que está disponível na Wiki. Tenho mais duas perguntas do Roberto Cardoso. Essas vão ser as últimas perguntas, já que já passamos da hora, então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem escrever diretamente para a equipe. O Roberto pergunta, quem dá suporte ao Folho e se é possível desenvolver novas funcionalidades específicas? Relativamente ao suporte, o suporte, obviamente, que será feito, caso, a contratação de uma empresa para o efeito, que é da implementação, portanto, no caso, o suporte seria da EBSCO. E, pronto, acho que assegura todo esse suporte e toda essa manutenção e atualização. Qual é que era a segunda parte da pergunta? O Silvio? Era o suporte? Sim, o segundo. É possível desenvolver novas funcionalidades específicas? Sim, claro que sim. Sendo o código aberto, é sempre possível de desenvolver. Qualquer pessoa ou qualquer instituição pode desenvolver um módulo e aplicar. A documentação está disponível na Wiki e, portanto, de acordo com as necessidades, qualquer biblioteca poderá fazer esse desenvolvimento e depois partilhar ou não na comunidade. Isso já é uma opção. E, de facto, não sendo um sistema fechado, que é essa também uma grande questão, sendo um sistema totalmente aberto, há sempre essa possibilidade e essa mais-valia. Volto a frisar, o FOLIO é um sistema da comunidade, não é um sistema da empresa A ou B, é um sistema open source, código aberto, com contribuições de empresas e instituições. Obrigada, Tiago. Arturo? Arturo? Isso. Estás a partilhar o Outlook? Ah, sim. Estamos vendo a sua tela. Queria partilhar o PPT. E, Mirce, agora já estamos vendo. Estão a ver? Sim. Ok, desculpem esta pequena situação. Bom, basicamente, para fechar esta apresentação, este webinar, só deixar aqui que, de facto, e umas questões, por exemplo, que a doutora Ana Miguez referiu, de facto, não por ser uma plataforma de open source, podemos pensar que é tudo muito simples, mas só queria deixar aqui a mensagem que, efetivamente, executar este tipo de projetos requer tempo, requer esforço, requer recursos de uma equipa especializada, mas deixamos aqui também a mensagem de que, para as bibliotecas que desejam executar o FOLIO, mas carecem de recursos, quer para hospedar esta plataforma, ou não contam com uma equipa de suporte para manter esta plataforma de serviços na biblioteca, a EBSCO oferece um conjunto de serviços para atender às necessidades e netas de cada instituição, de cada biblioteca. E aqui, neste slide, resumo os três principais pilares dos serviços FOLIO da EBSCO. Portanto, podemos executar tudo o que são os serviços de implementação, e aqui estamos a falar da migração tradicional de dados, dos sistemas antigos para o sistema do FOLIO, simplificação de fluxos de trabalho, uma implementação faseada da plataforma FOLIO, como o caso da Chalmers, eles começaram por o projeto de gestão de recursos eletrônicos e depois passaram para o FOLIO para gestão da parte dos cursos do material impresso. Também temos aqui, portanto, outro pilar que tem a ver com hospedagem, manutenção e suporte, e, portanto, toda esta plataforma está na nuvem, no sistema da Amazon, e, portanto, a EBSCO garante toda a manutenção, o suporte de toda a plataforma FOLIO. E, para além disto, e como último pilar, temos os serviços profissionais, que podem contar com a equipa da EBSCO para desenvolver e implementar módulos personalizados ou adicionais que correspondem à particularidade ou à necessidade específica de cada biblioteca. Bom, resta-me a mim agradecer, em nome da EBSCO, a participação de todos os convidados especiais. Agradeço também a todos os que participaram desde Portugal e desde o Brasil para este webinar e contem connosco para qualquer assunto relacionado com o FOLIO, que, como referimos, é título deste webinar, é o futuro, aliás, já é o presente. De facto, é uma plataforma de serviços de biblioteca de código aberto, mas pensada de uma forma diferente, é um outro paradigma, foi desenvolvida para a inovação e, quando falamos de inovação, até me atrevo a dizer que é mais do que isso, já é uma necessidade. E, portanto, acreditamos que o FOLIO pode ser, de facto, uma resposta perfeita para o presente e para os futuros das bibliotecas de todo o mundo. Muito obrigado e até breve. Obrigado a todos. Obrigado, doutora Ana. Obrigado, doutora Elei. Obrigada, Maria. Obrigada. Adeus a todos. Muito obrigada. Obrigado.